Desculpa, achei que era empregada. Desculpa, desculpa, achei que era empregada, desculpa. E se fosse empregada, você ia meter a mão na bunda dela, Marlon? Você é louco da cabeça, mano? Desculpa. E se fosse ela, você ia meter a mão na bunda dela? Desculpa, eu confundi. Você confundiu? Eu tô pedindo desculpa. Mas, Marlon, você confundiu uma coisa, então quer dizer que você tem intimidade com a empregada? Desculpa, desculpa, eu achei que fosse, desculpa. E se fosse? E se fosse? Você tem intimidade com a empregada, você tirou da bunda. Desculpa, desculpa. Para! Fala pra mim. E se fosse empregada, você ia mandar a mão no rabo dela? Errei, errei, confundi. Confundi, desculpa, achei que era ela, ela. E se fosse ela, Marlon? Desculpa, calma.